Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tá tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha o rap, o funk, o zamba E intelectual Demorou, 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 demorou Só que você é o L.C. Que tem referência até do MC Mandando os bagulho que aqui cê é suicida Sabe por que que eu mando na levada Emicida, mas cê nem sabe o que é brincar No sangue fresco da calçada Não sei com sangue fresco da calçada Mas cê sabe que eu vou mandando aqui em mim a levada Porque eu faço aqui o R.A.B Eu não sabia, te matei Então eu acabei de saber Mano, você quis falar que vai me matar Mano, agora o bagulho que eu vou explicar Isso mesmo eu posso proceder Cê vem pra matar Vim pra mostrar pra morte como que é bom viver Só que cê nem entendeu no caminho Com essas suas rimas fracas, irmão Cê se mata sozinho Essa que é a parada Meu mano, cê me estronda Eu não tô na Arábia Mas matei o homem bomba Você falou que eu sou fraco Vim da Zona Norte Com força de vontade até o fraco ficar mais forte E aí, vai se ferrar pra lá Eu vim pra mostrar pra você que fazer freestyle não é só rimar Só que cê não entendeu, então procure Onde cê leu essa parada No livro do Augusto Cury Cê sabe que minha rima continua Vai ler suas autoajuda Pois eu autoajudo os moleque da rua Demorou, eu vou te explicar Como que eu mostro Eu sou teoria Big Bang Não, não preciso ler essas fitas Porque minha essência com certeza é o diário Jenny Frank Só que cê não entendeu, cê tá no banco Cê é diário Jenny Frank Te matei, então eu fui mais franco Essa que é a parada Cê não tem temática Filosofico com muito teoria É só teoria, nada de prática Vamos lá Barulho para cima do Renanzinho RLC 1 a 0, RLC, certo Vamos para o Renanzinho Vamos lá Vamos para o RLC Vamos contar, vai RLC, fica a mão levantada para o RLC 1 a 0, Renanzinho, certo E Perim agora cola para cá Para a batalha contra o do Rap Vamos lá, vamos lá Quem terminou começa Ae, satisfação família Demorou Solta o beat aí, DJ Na maior humildade Vem geral com a mão para cima Vem família, vem família Todo mundo assim Vem, ó Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, 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 vem Palmas para as... Palmas não Barulho para as rimas do... Do Rapper Peri Do Rap Do Rap Do Rap Do Rap Do Rap Quê Vem... Oh Você não entendeu, pode crer, certeza que nessa batalha cê não tem pra debater Como que eu não tenho pra debater, eu vou te mostrando no meu proceder Você disse até umas fitas que tem que ser onde deve ser Eu vou mostrando meu mano, faço que agora você já é um salafrário Já que aqui é seu escritório, eu que sou seu empresário Você é meu empresário, empresário eu não mereço Independente igual chorão e hoje cê paga o preço Aê, você não entendeu, pode crer, nós é SK8 e nós é muito para você Isso mesmo mano, eu sou Tadisco, você é o chorão Eu vou te matar se não conhece o céu azul E aê, eu mostro rima subsônica Sou Renato Urso, mais estreito caindo em história de Eduardo e Mônica Eduardo e Mônica pode passar, você é louco Só que nesse faroeste você vai morrer cabloco Até porque você tá fudido Rap sem formação, pode crer que só é tempo perdido Isso mesmo que eu chego nesse lar Fala de informação, só conhece o info do seu celular E aê, isso mesmo que é agora E na improvisada, eu vou te bater tanto que aparece nas recomendadas É nas recomendadas, demorou, puta que pariu Você só vem com a batalha pra ter os seus maiores fios Até porque pode passar essa parada Eu vim com meus versos maiores pra salvar os menor da quebrada Vamos lá Parou no... parece mais do Renézinho Do Rap É isso aí, temos as semifinais fechadinhas aqui pra você É isso aí, temos as semifinais fechadinhas aqui pra você É isso aí, temos as semifinais fechadinhas aqui pra você